talvez uma parte dos seus fãs adorariam ver algum de vocês num reality qualquer, num BBB da vida se pintasse um convite quem levanta a mão primeiro de verdade, eu tenho vontade de entrar, mas eu tenho que pensar muito porque hoje tá complicado, né, você fala ah, a galera entende B, C então assim, tá complicado o mundo hoje pra você se expor tanto né, mas eu tenho muita vontade sim só espero minhas crianças crescerem isso que eu ia falar, você, olha que legal você falando agora do alto da postura de um pai de família obviamente você entrar num reality significa, pô, meus filhos e minha mulher o que vão pensar, não sei o que tem outras variáveis hoje, né? com certeza, fora o trabalho, né mesmo sendo bom em algum ponto, né, pra um trabalho eu eu prezo muito pela família, ainda mais pela criação dos meus filhos, eu não consigo ficar um final de semana perto, é longe porque eu já sinto falta de eu estar junto ali de estar no dia-a-dia dele, sabe? então isso pra mim pesa, mas tenho vontade sim, sei lá eu prefiro ser o cara do pay-per-view eu fico só ali o cara um pouquinho aqui, o cabelo de dia ali só no pay-per-view, só olhando a vida dos outros falando mal dos outros um reality show, no meu caso né, seria algo que eu ficaria confortável eu acho que eu me daria muito bem com todo mundo lá dentro o que não é bom pra um jogo né, o que não é o melhor caminho pra um jogo eu seria muito eu, eu seria muito amigo eu seria muito parceiro se talvez eu tomasse um gongo uau o que não é o melhor caminho pra um jogo eu seria muito feliz eu seria muito feliz